Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui juntinhos para continuarmos a recapitulação da lição da Escola Sabatina que nesse trimestre veio com o tema sobre Daniel. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 da lição da Escola Sabatina que é o capítulo 2 do livro de Daniel. E para começarmos, eu já quero te fazer um pedido. Sabe qual é o pedido? Você já sabe. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber esse conteúdo novo e não só esse, como todos os conteúdos que a Igreja do Naspe tem disponibilizado para você. Assista, curta, compartilhe, curte. Deus te abençoe no seu ministério em busca do conhecimento. Convido você agora para orarmos juntos, para entrarmos então no estudo da lição. Bondoso Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua direção ao estudarmos esse conteúdo tão importante. Dá-nos um entendimento, Pai. Abençoe-se amigo e essa amiga que está acompanhando esse estudo, que a Tua mão o alcance e toque a mente para que entenda. Em nome de Jesus. Amém. Lição número 3. Título dela, Do Mistério à Revelação. O verso para memorizar vai dizer assim, Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. Esse verso está dentro da oração de agradecimento de Daniel a Deus por ter revelado o sonho na boca do nosso Senhor. Bom, eu quero trazer algumas coisas da última lição que estudamos. A primeira delas. Você se lembra, no capítulo 1, no verso 17, vai nos dizer, e é o final do capítulo 1, que Daniel recebeu de Deus o dom, um presente, a inteligência para interpretar sonhos e visões. O capítulo 1 termina com essa chave hermenêutica, ele termina com essa indicação que algo aconteceria. O capítulo 2 vai começar dizendo que Nabucodonosor teve sonho. Na verdade, na língua original vai dizer que Nabucodonosor teve sonhos. Está no plural. Talvez seja por isso que ele tenha ficado tão atormentado com os sonhos que ele recebeu. Nós temos um paralelo aqui com o faraó do Egito, quando José estava na prisão e o faraó tem sonhos. Possivelmente Nabucodonosor não teve esse sonho apenas uma vez, mas esse sonho foi se repetindo durante a noite. Quando diz que lhe turbou o coração, também uma tradução que pode também ser correta, é que ele acordou com o coração batendo muito forte, acelerado. Foi algo emocionante para ele, muito emocionante. A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 2, que Nabucodonosor manda que sejam chamados praticamente todos os astrólogos, manda que sejam chamados todas as pessoas que foram, que passaram pelas universidades da Babilônia, para que dê a ele a revelação do sonho. Mas Daniel não é chamado. Isso não é interessante? Porque no capítulo 1 já nos disse que Daniel tinha o dom para fazer isso. Daniel era a pessoa mais indicada para poder dizer a Nabucodonosor o significado do seu sonho, mas ele ainda não é chamado. Os astrólogos, então, chegam próximo ao rei e o rei diz, olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês me revelem o sonho. Eles pedem, rei, então nos diga o sonho e nós, então, iremos dar sua interpretação. Eu não tenho certeza, não podemos afirmar firmemente, se Nabucodonosor esqueceu ou se Nabucodonosor achou o sonho tão importante e por se repetir e pela crença babilônica de que sonhos que atormentam são revelações dos deuses para a humanidade e que esses astrólogos tinham, sim, um tipo de conexão com Deus, com os deuses, eles tinham que saber se era uma mensagem de Deus, esses homens que foram treinados para interpretar essas coisas, eles tinham que saber. Se você tem sua Bíblia perto aí, pegue aí em Daniel capítulo 2 e perceba o verso 10, quando Nabucodonosor praticamente oprime os magos e astrólogos para que digam a ele o que ele sonhou e o que significa. E a resposta é a inserção de um personagem que até agora estava ausente no capítulo 2. Vai dizer assim, Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. Para mim aqui é o atestado de incompetência dentro da função que esses homens mostravam ter. Porque até agora eles mostravam o seguinte, que eles tinham uma ligação com os deuses e os deuses revelavam coisas para eles e eles sabiam. Aqui eles estão dizendo, Rei, nunca ninguém pediu isso. Não há homem que revele isso. Na verdade, você e eu, que estamos acompanhando a história, sabemos que há um homem que pode ajudar. Seu nome é Daniel. Mas estes aqui, que pareciam conhecer os astros e desvendar o futuro, eram mentirosos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas que oferecem seus serviços para ter respostas do seu futuro, seja jogando pedras, seja olhando para as estrelas, seja lendo a sua mão. Sabe, amigo, na Bíblia, só há um ser revelador e ele é Deus. Os homens são incapazes de acessar o futuro ou o presente de alguém por meio de Deus. Porque não é o homem que pesquisa Deus para saber as coisas sobre a vida de outros. É Deus quem escolhe se revelar para quem ele quer sobre a vida dele mesmo, dessa pessoa ou sobre alguém que Deus quer salvar. O nosso futuro está nas mãos de Deus e não nas mãos de astrólogos e magos. O nosso futuro está na mão do Altíssimo e a Ele quem devemos buscar. E sabe por que eu te falo isso com certeza? Olha a resposta dos próprios magos e astrólogos no capítulo 2, no verso 11, que vai dizer assim, a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei se não os deuses e eles não moram com os homens. Esses próprios homens aqui estão aceitando, estão dizendo, olha, só Deus pode revelar e eles não moram aqui. Nesse verso 11, eles já estão dizendo, nós não temos acesso aos deuses, nós não temos. Amigo e amiga, preste atenção no que eu vou te dizer, não somos nós que controlamos a vontade de Deus sobre a nossa vida. É Deus quem tem o controle da história e do tempo. Deus não é o nosso refém quando nós exigimos ou pedimos ou fazemos as coisas de maneira correta, exigindo de Deus, jogando na cara de Deus o que fazemos de bom. É Deus quem se manifesta para nos salvar. Não somos nós quem extorquimos de Deus informações. É Deus que graciosamente nos revela coisas para a nossa salvação. Então, cuidado ao confiar a homens que dizem ter a revelação de Deus para falar do seu futuro. Porque Deus não está mais preocupado com o seu futuro do que está com o seu presente. Deus está preocupado com você hoje. Onde anda sua mente e seu coração? Bom, no capítulo ainda dois, que é o capítulo de estudo, nós encontramos Deus sendo inserido. E sabe como isso acontece? Acontece quando Nabucodonosor faz um decreto. E o decreto dele é o seguinte, eu vou mandar matar todo mundo. E ele chega e fala, quem não revelou vai morrer você e vai morrer sua família. Daniel fica sabendo dessas coisas. Daniel, então, se aproxima do rei e fala, rei, é o seguinte, me dê um tempo, me dê apenas um tempo e eu vou revelar ao Senhor o que o Senhor quer saber. O que admira em Daniel é que Daniel conhecia o seu dom, Daniel conhecia o seu talento, Daniel conhecia o seu valor, não porque ele se achava assim, mas porque ele aceitou a bênção que Deus recebeu. e talvez eu fale a você que tem um dom, o dom de cantar. Meu amigo, use o seu dom para revelar Deus às pessoas. Daniel tinha o dom de inteligência para interpretar sonhos. Talvez você tenha o dom de pregar, pregue para revelar Deus às pessoas. Você tem o dom de construir, construa para revelar Deus às pessoas. Use o seu dom para revelar Deus às pessoas. Ok? Sobre isso, eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Daniel, então, tem um problema. O que ele faz para resolver o problema? Oração. Surgiu um problema em sua vida? Oração. E Daniel não orou sozinho. Daniel intercedeu junto com os seus amigos no momento de aperto. Daniel chama seus amigos e fala assim, vamos orar juntos pedindo a Deus que nos revele essa situação. E o magnífico no texto é que Deus revela a Daniel. Daniel, então, usa uma frase maravilhosa que eu gosto muito que está no capítulo 2, no verso 22, vai dizer assim, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel apresenta a Deus no capítulo 2 como o grande revelador. O Deus que revela. Tem um outro texto que me apaixona e até me emociona que está em Jeremias, capítulo 33, verso 3, que é onde Deus diz assim, olha, me procure, fale comigo e eu vou revelar para vocês coisas ocultas que você não sabe. Sabe? enquanto nós estamos olhando para as estrelas procurando respostas, olhamos para os búzios procurando respostas, olhamos para as cartas procurando respostas, olhamos para pessoas que consultam os mortos procurando respostas, a Bíblia apresenta Deus tendo todas as respostas. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, eu não sei no que você acredita, mas eu percebo aqui na Escritura que o único grande revelador é o Senhor Jesus Cristo. Procure o Senhor Jesus e Ele vai revelar as informações para você e não só informações, mas Ele vai se revelar a você, Ele vai se apresentar a você e você vai perceber que informações sobre o futuro não vão mais incomodar seu coração porque a revelação da pessoa de Cristo é o suficiente para termos um presente tranquilo, em paz e feliz. Bom, agora Daniel recebeu, Daniel engrandece o nome de Deus, mas tem um ponto interessante aqui que eu quero chamar sua atenção. Quando Daniel vai se apresentar diante do rei, ele não chega lá dizendo assim, ó rei, é o seguinte, eu sei e eu vou revelar. Só que o Senhor está percebendo que de todos que tem aí, eles não sabem, eu sei. Então, assim, olha, me valoriza um pouco mais. Não, não é assim que Daniel se apresenta. Daniel chega diante do rei dizendo, rei, o que o Senhor pediu, nem mago, nem encantador, nenhum homem nenhum sabe, mas há um Deus nos céus. Daniel, quando se apresenta ao rei, ele não vai lá dizendo o quanto ele sabe do que o rei precisa, ao contrário. Daniel não tira vantagem da informação que ele tem recebida de Deus, pois olha o que ele diz para Nabucodonosor no capítulo 2, a partir do verso 26, vai dizer assim, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beutasazar, podes fazer-me saber o que vi no sonho, sua interpretação, respondeu Daniel, na presença do rei, disse, o mistério que o rei exige, nem encantador, nem mago, nem astrólogo o podem revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Olha, que fantástico! Isso me toca profundamente. Daniel não usa o que recebeu de Deus para o bem próprio. Daniel reconhece que há um Deus no céu. e eu quero falar a você que tem tentado se aproveitar da resposta que Deus deu a você para se promover no emprego, para chamar atenção para si. Quero te lembrar, amigo, que há um Deus no céu. Não se atreva a tomar para si a glória que pertence a Deus. Foi Deus que te revelou? Então é de Deus. Foi um amigo que te revelou? Cite o seu amigo. Daniel aqui não salvou a própria vida. Ele salvou a vida dele mesmo, dos seus amigos e de todos os astrólogos e magos que tinham no reino. Outra palavra interessante que eu quero chamar a sua atenção é a palavra mistérios. Está certo? Essa palavra vai aparecer no capítulo 2 oito vezes. Mas o que isso tem a ver, pastor? Bom, quando nós vamos para Marcos, capítulo 4, lá na parábola do semeador, nós encontramos Jesus dizendo, olha, Jesus na verdade termina o sermão do semeador e as pessoas vão embora. Alguns voltam e perguntam para Jesus o que significa. E Jesus então vai dizer assim, olha, a vocês que voltaram, se empenharam para entender o mistério, eu vou revelar. e esse mistério tem a ver com a volta de Jesus. O sonho aqui então tem como background mostrar a soberania de Deus sobre todos os reinos que já existiram. Essa é a intenção. Então, Daniel, ele vai revelar para Nabucodonosor o que Deus revelou para ele. O profeta sendo a boca de Deus, o profeta sendo aquele que transmite uma informação que Deus deu, não parte de si para o outro, mas ele recebe de Deus para transmitir. E ele vai dizer Nabucodonosor é o seguinte, esse Deus grandioso te revelou o futuro. E nós temos a estátua com suas seis partes. A primeira parte é a cabeça de ouro, que é Babilônia, que durou de 605 a 539. Os braços de prata representam os reinos Medo e Persa, que reinaram de 539 a 331 antes de Cristo. Um adendo, Babilônia é chamada de cabeça de ouro, sua riqueza e poder eram imensuráveis. A cidade era praticamente banhada a ouro. Lá já, a Medo-Pérsia tem uma característica interessante quando dita ser de prata, e isso logo no início do reinado Nabucodonosor, pois no período Medo-Persa a prata era o principal metal no seu sistema econômico. A terceira parte da estátua, que é o ventre e os quadris de bronze, representa a Grécia, que durou de 331 a 168 antes de Cristo. E o que chama atenção é que tanto os seus soldados, a roupa dos soldados, como o escudo, o capacete e o machado eram feitos de bronze. Interessante, Deus trazendo essa informação antes mesmo que os gregos assumissem o Império Mundial. O quarto elemento é o ferro, estão nas pernas, representando então Roma, que dominou o cenário mundial de 168 antes de Cristo a 476 depois de Cristo e realmente foi o reino com o maior tempo de domínio. A partir de 476, pela grande expansão e tudo que é muito grande é difícil de ser administrado, começaram a surgir insurreições de reinos que racharam praticamente todo o Império Romano. E daí então nós temos os pés de barro e ferro ou ferro e barro. O barro e o ferro eles não se misturam. Isso mostra então que teriam a força do ferro mas a fragilidade do barro. Sabe, um ponto importante aqui é que Daniel nós vamos percebendo isso ele tem as suas afirmações fundamentadas no Pentateuco e nos profetas. Isso quer dizer que quando ele vai citar o barro aqui também pode ser pela palavra que ele usa uma insinuação que esse barro represente o ser humano represente a fragilidade humana pelo desejo humano de crescer de ser o que ele não é. Ok? Bom, os pés de ferro e barro virando o reino dividido a partir de 476 até os nossos dias alguns autores vão dizer que são as dez tribos germânicas que formam então a Europa que tentaram durante muitos anos se unir de novo como um reino mas nunca foi permitido porque a profecia bíblica já dizia que isso não aconteceria e o último elemento que aparece é a pedra que é cortada dos céus sem auxílio de mãos bate nos pés da estátua destrói toda a estátua e dela então se forma um grande monte que se expande e dura para todo sempre. eu quero me concentrar com você na pedra porque eu acredito que você já deve ter muito conteúdo na internet falando sobre Babilônia sobre os Medo-Persa sobre a Grécia sobre os metais nós vamos dar mais atenção aos metais lá mais a partir do capítulo 7 mas hoje eu quero ter a sua atenção para a última parte desse relato que é a pedra primeiro ponto a pedra ela é cortada sem auxílio de mãos isso quer dizer que não é nada humano é uma iniciativa divina não há nada que a humanidade possa fazer para que essa pedra venha é da vontade de Deus assim como sabemos que a segunda vinda de Cristo é inevitável não depende da ação humana para Cristo vir ele disse que viria e virá não importa o que você faça ou deixe de fazer Jesus voltará o que fazemos a forma com que nós nos dedicamos a obra de Deus não é para que Jesus volte logo não é para que o coração de Jesus seja tocado e ele então fala ah verdade eu tenho que ir lá não, não é isso na verdade o mais interessado em voltar é Cristo ele tem maior interesse de voltar e ele espera que o nosso interesse seja que ele volte mas não que ele volte que vivamos a altura da sua volta sabe amigos o que eu quero dizer a vocês é que Deus estava mostrando a Daniel e em especial a Nabucodonosor que ele tinha o controle da história e do tempo Deus era o responsável pela transição dos reinos e o reino de Babilônia teria um fim o reino do Amedo Peste teria um fim e assim os demais o único que não teria fim era o reino de Deus e Deus deixa claro para Nabucodonosor a responsabilidade dele porque aqui a partir do verso 36 a 38 nós temos Daniel dizendo para Nabucodonosor que Deus deu a ele o domínio sobre os animais e as aves do céu os animais do campo e aves do céu isso liga Nabucodonosor a Adão em que sentido assim como Adão recebeu o domínio ele não disputou ele não mereceu ele não construiu ele recebeu de Deus o domínio e era responsável por tudo Deus naquele momento estava dando a Nabucodonosor o domínio e isso é importante por causa do capítulo 1 você se lembra do início onde diz que Nabucodonosor se tia e toma Judá e no verso 2 vai dizer que Deus entrega Judá nas mãos Nabucodonosor não é Nabucodonosor quem conquista é Deus quem dá o domínio para ele sabe amado eu quero encerrar esse momento te lembrando de algo especial e importante é Deus quem nos dá o domínio das coisas talvez esteja falando aqui para você que é um líder político é Deus quem vai te colocar na cadeira de autoridade que você vai receber e de responsabilidade talvez para o diretor de uma empresa de uma corporação foi Deus quem te colocou aí isso não quer dizer que você vai ficar para sempre aí mas hoje o que você precisa saber é que foi Deus que te colocou aí então meu amigo viva o hoje porque Deus quer abençoar sua carreira hoje Nabucodonosor ouve tudo isso e a partir do verso 46 ele vai reconhecer que Deus é o grande revelador algo importante Nabucodonosor não se converte a Jesus Cristo ele não se converte ao Deus Israel ele apenas reconhece que Deus é um Deus que existe só isso ele não abandona a sua adoração ele não abandona os seus costumes ele apenas reconhece que o Deus de Daniel é poderoso e quem sabe o mais poderoso mas ele faz agora parte para Nabucodonosor de um panteão de deuses Nabucodonosor reconhece que ele é o grande revelador o revelador dos grandes mistérios e ele termina exaltando e engrandecendo o nome de Deus e eu quero terminar dizendo a você Deus tem revelado a você coisas então você tem engrandecido o nome de Deus talvez você espere que Deus revele o futuro para você e eu digo a você que Deus está mais preocupado em revelar que você tem uma boa esposa e revelar tudo que a sua esposa tem de bom e você começa a perceber que a sua esposa é uma revelação de Deus na sua vida louve a Deus por isso e diga a ela talvez eu esteja falando com você que não tem dado valor a sua família aos seus filhos e Deus tem revelado sua responsabilidade na criação dos seus filhos você está preocupado que Deus revele então qual é a sua futura função e Deus hoje quer revelar a você que os seus filhos o cuidado com eles o tempo que você passa com eles é a sua responsabilidade Deus talvez você ache que Deus quer revelar para você como vai ser sua vida daqui 20 anos quando na verdade Deus quer te dar hoje uma oportunidade de revelá-lo a outras pessoas e amigos meu amigo assim como Nabucodonosor entende sua responsabilidade local eu peço que você também hoje reflita sobre o que Deus tem te dado hoje e eu quero fazer uma pergunta para você antes de encerrarmos como Nabucodonosor agora com essas informações reage para a sua vida será que Nabucodonosor aceita e entende Nabucodonosor se humilha e se torna humilde você não pode perder semana que vem quando estudaremos as reações de Nabucodonosor sobre a revelação que ele recebeu de Deus eu fico por aqui e termino pedindo para você se inscrever no canal ative as notificações para receber o próximo vídeo assim que ele sair que Deus te abençoe eu quero terminar orando com você Senhor Deus abençoe esse amigo e essa amiga que acompanha dê a ele a tua paz e direção Senhor em nome de Jesus amém até semana que vem